Na agroindústria, a população ocupada manteve-se estável, apesar do que nós estamos falando aqui nas dificuldades, falta mão de obra qualificada, mas esse é um setor ainda que se manteve estável, né? Sim, é claro que está no DNA do Brasil o agronegócio, nós somos privilegiados contra isso. Então é muito difícil que o nosso agronegócio não prospere. Agora, nos últimos dois anos a gente vê um cenário um pouco mais complexo mesmo de fato, né? Então você pega soja e milho, que abaixou o preço, a taxa de juros é elevada. Então o fomento ao agronegócio está mais complicado. Os produtores, as indústrias estão com o freio de mão puxado, vamos dizer assim. Mas ainda assim, pela nossa vantagem competitiva, pela nossa exuberância tropical, a gente está conseguindo avançar. Mas de fato algumas coisas precisam ser repensadas para facilitar para o setor da agroindústria avançar e voltar a crescer.